Parte 2, porque tava com pouca bateria. Tô penteando o cabelo dela aqui. Ela não gosta de muito molhado. Deixa eu guardar aqui. Agora a gente vai colocar isso pra dormir. Nossa, aqui é um filho. Ela adora fazer isso quando ela vai dormir. Ela ama. Olha, essa aqui já tá com sono. Tô aqui, não espero eu colocar. Esse aqui é um bichinho pra dormir. Ah, esse bichinho é esse aqui mesmo. O seu filhinho preste. Agora, Fefe vai colocar o galantado. Tchau. Obrigado. Ele sempre gosta de se encolher bastante por causa do ar. Bom, beijos e princesas, chegamos ao fim. E agora vamos dar alguns beijos. Beijos para o mundo da Lari, Laoni Mota, Bela Furbis e Dora Dorinha. E todos os que estão participando do Rio de Janeiro. Dão muitos likes, senão eu não vou fazer a rotina da noite da Amanda. Que eu não vou fazer hoje porque eu acho que não vai dar tempo. Um beijão enorme. Ah, se inscrevam no meu canal, por favor. Um beijão enorme para todos vocês. Com gostinho de Reborn. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí